A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Eu sei que Se você viu Raquel esconder a arma E não foi ela quem a tornou a apanhar Para cometer os crimes Então só pode ter sido uma outra pessoa Sabe quem? Não Quem a senhora acha que foi? Você? O quê? Isso mesmo Wilson Foi você Eu consegui desvendar o caso antes do delegado Não foi? E agora? O que é que você tem para me dizer? Não, não fique aí parado com essa cara Porque eu não tenho medo de caretas O que é que você tem para me dizer? Eu tenho a lhe dizer que a senhora está indo longe demais Dona Leocádia E que isso pode não ser nada bom para a sua saúde O quê? Você está me ameaçando? Estou sim, sua velha nojenta Veja lá como fala Nojenta e recalcada Você vive de ouro no dinheiro de Lídia E por isso quero afastar todo mundo desta casa Mas comigo a coisa é outra Eu não sou o pamonha do seu Saulo Nem o seu filhinho querido, não Se a senhora se fizer de tola comigo Eu pego a senhora pela goela E aperto como se faz com uma galinha Não, não, não Se aproxima de mim, seu Fassínora Conheça no seu lugar Olha que eu... Só Fassínora, como a senhora acabou de dizer, sim Por isso mesmo estou no meu lugar E vou dar uma lição na senhora Que vai se lembrar pelo resto da vida Não, não, não Socorro! 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 O que está acontecendo? Mamãe? Oh, João Paulo, meu filho Esse sujeito ia me matar Foi ele, meu filho Foi ele que roubou o revólver de Raquel Para matar Marcos e Marca E como eu descobri tudo Ia me matar também É mentira dela Essa velha veio aqui no meu quarto Para me provocar Para me dizer desaforos Ora, ninguém é de ferro, né? Há muito tempo que ela me hostiliza E eu hoje perdi a cabeça Perdiu a cabeça? Pois tenho um meio de fazer você tornar a encontrá-la Vai me acompanhar espontaneamente Ou precisarei chamar os detetives Que ficaram lá embaixo Para levá-lo à força À força? Mas eu não fiz nada Mas como não fez? Ele ia me matar, delegado Eu apresento queixa contra esse assassino Foi ele Foi ele que roubou o revólver E matou o marido de Lidy e minha irmã Prenda-se, assassino, delegado Ponham na cadeia Ele tem que ser condenado Há muitos e muitos anos de prisão Assassino Perverso Miserável Pare com isso, mamãe Pare com isso A situação está sob controle Procure acalmar-se Como é, Wilson? Vem ou não vem? Eu... Eu acompanho o senhor Mas eu estou inocente O senhor não pode acreditar Nas palavras de uma velha histérica Olha aqui, mocinho Velha histérica Vamos, mamãe Vamos, vamos descer Eu preciso de um calmante De um pouco de repouso Vamos Descer, meu filho Vamos Ingrato Cuspindo o prato que comeu Se não fosse seu amigo João Paulo Ele não estaria empregado aqui em casa Eu sempre desconfiei dele Mas a vida é assim mesmo Ingratidões em cima de gratidões Calma, mamãe Tenha calma Controle-se Muito bem, Wilson Lá na delegacia Vamos ter uma conversa muito séria Vamos andando Mas, titia Você foi se meter na boca do leão Foi discutir com o Wilson Lá em cima da garagem No quarto dele Eu vi a conversa de Raquel com João Paulo Eles disseram que Raquel Tinha escondido o revólver Na biblioteca E o Wilson tinha visto Então eu pensei logo Se ele viu o esconderijo E a arma desapareceu Só pode ter sido ele O assassino Eu fui tirar satisfação com ele Tirar satisfações com o criminoso Tia Leocádia A senhora escapou de boa Se João Paulo não chegasse com o delegado Sabe Deus o que seria da senhora A estas horas Podia estar morta assim Estrangulada ou sei lá o que Você se arriscou muito, mamãe Talvez à toa Se ele é o assassino Agora mais do que nunca A coisa ficou provada E se ele não for o criminoso? Mas claro que é Você não viu a reação dele? Queria me estrangular? A senhora o acusou frontalmente Ele perdeu o controle Mas isso não quer dizer que seja o culpado Mas afinal de contas Você está do lado de quem? Dele ou do meu? Você é meu filho? Eu sei, mamãe Mas você se precipitou Podia estar morta estas horas É verdade Mas não estou E o tratante está na cadeia Tomara que o condenem A cem anos de prisão A trabalhos forçados A cadeira elétrica A forca Ao diabo Por que você está rindo, menino? Não vejo graça Eu estou rindo Porque a senhora No minuto Prendeu, julgou E condenou o Wilson A cem anos de prisão Cadeira elétrica e forca Tudo ao mesmo tempo E não é o que ele merece? Vamos com calma, tia Leocádia Se ele for mesmo culpado Pelas mortes de Marcos E de tia Marta Poderá ser condenado a quê? Talvez vinte ou trinta anos de prisão É muito pouco Guilhotina É o que merece Um desalmado daqueles Ele merece Mofar atrás das grades E as coisas que ele me chamou? Eu nem me lembro mais Eu só sei que foram Coisas pavorosas Aconteceu alguma coisa Aqui em casa? Por que, tio Saulo? Eu ouvi o delegado Chegar com dois homens E sair levando isso O que houve? Eu fui assassinada, Saulo Não diga E quem teve essa feliz iniciativa O caso é sério Não venha com seus deboços comigo Se você está ilépida e fagueira Vociferando como um dragão E diz que foi assassinada É só mesmo levando na galhofa, né? Eu nunca vi defunto falar E você, Cadinha, fala Pelas tripas de Judas E você não passa de um idiota? É, faço tempo que sei disso Titita sempre me dizia Ai, titio, não foi nada, não Titia foi provocar o Wilson No quarto dele E quase foi agredido Ah, é no que dá Cutucar onça com varacurta Eu não provoquei ninguém Fui denunciar um criminoso É mesmo Mas eu acho que você Denunciou a pessoa errada Afinal de contas O Wilson é chofer O delegado chama-se Doutor Assis Ah, vai pro inferno, Saulo Estou amargurada Sofrida Fui ofendida E minha família Não me leva a sério Eu vou pro meu quarto Me deitar no fogo Cabe-se ganha Em ser dedicada Pra com uma família De ingratos Na certa preferiam Que o marginal Tivesse me estrangulado Ficariam todos Muito felizes Ah, meu Deus do céu E um raio Não cai em cima Desse fogo Um raio Só um raio Ah, com esse Já são três raios, hein Não acha que é muito raio Pra pouca gente E o diabo leve Ao Saulo Não provoque ela Tio Saulo Eu não estou provocando, Lidia Mas não gosto De ver gente velha Fazendo tolice Mamãe é nervosa E fica pior Quando a gente Não dá atenção Ao que ela diz Eu vou até lá em cima Falar com ela Ai, quando Que se acabarão Os problemas É, assim que o delegado Desistir de descobrir O criminoso Você acha Que ele não vai descobrir? Duvido muito Será mais um caso Para os arquivos policiais Mais um caso Sem solução Tio Saulo Eu só quero Que isso tudo termine De um modo Ou de outro Eu já não suporto Mais viver sob tensão Tomara que esse assunto Se encerra Meu Deus, tomara Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original Marcos E o senhor sabe disso Sim Mas Marcos fez tudo Para que parecesse Que você era o culpado Não acha que é motivo De sobra Para um crime? O senhor quer dizer Que eu matei Marcos Só por causa disso? Você acha que é só? Podem haver outros motivos Mas esse foi a gota d'água Que fez entornar o copo E matei Dona Marta Só por desfastio Certamente, não é? Não, não, não Dona Marta deve ter Descoberto seu crime Por isso... O senhor deve estar Se inspirando em romances De Agatha Christie, delegado A vida real É muito diferente Nem sempre o assassino É o mordomo Ou o chofer Como dizem os franceses Chercher la femme Hum... Não sabia que você Era também poliglota Eu não fugi do colégio Continuo dizendo Chercher la femme Hum... Com isso você quer dizer Que Raquel tem culpa No cartório, não é? Para quem sabe ler Um pingo é letra, delegado Raquel não é a santinha Que vocês todos julgam, não Ela tem alguma coisa A ver com a morte de Marcos Mas o senhor me pegou Para pato Olha aqui, mocinho Ainda não tenho provas Contra você E, portanto Não posso mantê-lo Preso eternamente Mas se Dona Leocard Apresentar queixa Você vai ficar Em maus lençóis Ah, que ela me gera Ela foi ao meu quarto Só para me provocar Eu apenas me defendi Ela me chamou de assassino Bom, pode ir andando Mas não desapareça De circulação Caso contrário Estará aumentando as suspeitas E eu o acharei Nem que seja no inferno, hein? Posso ir mesmo? Pode Mas veja lá Como vai se comportar Sei muito bem Cuidar de mim Desapareça Não tenho provas Contra ele Preciso consegui-las Para então Dar-lhe ordem de prisão Ô, Silva Senhor Siga esse pássaro Que acabou de sair daqui Quero que vigie Todos os movimentos dele Vamos ver Se ele nos dá Alguma pista Você acha mesmo Que foi o Wilson Quem cometeu aqueles crimes? Não sei O Wilson não é nenhum santo Mas não vejo assassinando ninguém Eu também Se fosse Marcos Marcos era outra coisa Mal Vingativo Mas o Wilson Sempre foi de voos baixos Até os golpes Que andou dando por aí Foram golpes pequenos Mamãe fez mal Ir ao quarto dele Desafiá-lo Afinal, ninguém é de ferro Eu tenho muita paciência com ela Porque sou seu filho Mas os outros Olha, eu mesma Não sei quantas vezes Já tive vontade de avançar Em Dona Leucádia Sua mãe, João Paulo Você me desculpe, viu Mas é de tirar a paciência De um santo É, mamãe é uma pessoa difícil Bota difícil nisso Nunca vi Dona Leucádia parece que sente Prazer em fazer inimizades Procure se controlar mais um pouco Logo nos casaremos E iremos morar sozinhos E longe da influência de mamãe Você acredita nisso? Morando na casa ao lado Dona Leucádia não se privará De nos atormentar Sempre que possível Isso é que não Quando nos casarmos Eu vou ter uma conversa Muito séria com mamãe Deixe por minha conta Eu sei ser enérgico Quando é preciso Veja, João Paulo Veja quem vem entrando Wilson? Mas não é possível Ele ainda tem coragem De voltar a esta casa? Eu vou lá pra dentro Eu não quero o assunto comigo Eu também Na certa, Lídia Vai tratar de despedi-lo Vamos entrar Alô? É da residência de Dona Lídia? Sim Quem quer falar? Sou o delegado Assis Dona Leucádia Pode chamar sua sobrinha? Um momento Ela está lá em cima no quarto Eu vou avisar Obrigado Ah, e o Facínora? Está atrás das grades? A coisa não é assim Dona Leucádia A lei exige prova Já vi tudo Já vi tudo Mais um criminoso A solta pelas ruas da cidade Um momento Que eu vou chamar Lídia Soltar um criminoso Daqueles E se ele resolver Chegar aqui E acabar com a vida De todo mundo Pode entrar O delegado está no telefone Você atende daqui? Sim, sim Claro Obrigada, Tietê Delegado Sou eu, Lídia Ah, como está a senhora? Bem, obrigada Alguma novidade? Sim Eu soltei o seu chofer Como? Soltou o Wilson? Mas ele não é o criminoso? Não temos prova, Dona Lídia E sem prova Ah, entendo Entendo Ele deve estar chegando aí Em sua casa Mas aqui? Eu queria lhe pedir Um grande obsequio, Dona Lídia Não sei se a senhora Vai me atender Pois não Diga o que é Eu gostaria que a senhora Não despedisse o Wilson E que deixasse ele Continuar morando na casa Até que Bem, até este caso Se resolver Se ele sair de sua casa Pode desaparecer De circulação Sim, sim, sim Eu compreendo Mas o senhor Acha que ele É mesmo culpado? Bom, eu não posso Afirmar coisa alguma Sem prova A senhora vai despedi-lo? Bom, se o senhor deseja Que ele continue aqui Eu vou atender ao seu pedido Mas isso é um desaforo Quem falou? Foi Titia Parece que está na extensão Titia Tia Leocádia Não! O que foi isso? Ouviu um grito? Não sei Mas parece que Titia Meu Deus Parece que aconteceu Alguma coisa a ela Muitas histórias Se cruzam Nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe Para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional Apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original De Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL